E a gerente regional do SEBRAE aqui de Três Lagoas, a Josi Signore, também gravou um vídeo pra gente falando aí dos 45 anos de Mato Grosso do Sul e da economia nessa região leste aqui do estado. Nosso estado está completando 45 anos. 45 anos de uma economia pungente, de uma economia diversificada, onde a nossa região, Costa Leste, tem sido muito atrativa e tem trazido uma geração de emprego e renda fantástica. Os nossos números são excelentes, o nosso PIB é um dos maiores do estado, a economia de Mato Grosso do Sul se completa com a região Costa Leste, aonde o comércio e serviços também tem trazido para essa região muitas oportunidades. O SEBRAE, por sua vez, também está fazendo o seu papel com o setor produtivo, com as micros e pequenas empresas, valorizando e fortalecendo o ambiente dos pequenos negócios, fazendo com que a economia se destaque, se fortaleça. E os grandes investimentos que também estão na nossa região, faz com que o encadeamento produtivo traga muitas possibilidades, muitas negociações, muitos contratos, muitos trabalhos, muitas formas de ativar nesta economia de uma forma brilhante. Hoje, eu quero celebrar com o Mato Grosso do Sul, 45 anos de emancipação político-administrativa.